E isso aí, torcedor palmeirense! E aí família, como vocês estão? Pessoal, é o seguinte, técnico do Tigres não teme o Palmeiras, ele vê como o time coreano, igualzinho, e também aí a gente tem toda a imprensa brasileira, que não é da Globo, que não é da Plim Plim, torcendo contra o Palmeiras. É, isso aí, dizem que o Palmeiras não passa do Tigres, hein? Vamos acompanhar isso, não sei. Carta na rede, muito mais que 90 minutos, e aí, 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 bora lá, roda a vinheta! Tchau, tchau! Vocês conhecem a Porcolândia, na Porcolândia vocês encontram todos os produtos do Palmeiras, tudo licenciado, é a maior loja temática do Palmeiras do mundo, fica na rua Caraíbas, número 32, beleza? Link na descrição, vocês compram tudo do Verdom, tem copo, tem camisa, tem tudo, tudo do Palmeiras, tudo licenciado, família, isso é top, né? Então, é o seguinte, pessoal, vamos para os assuntos de hoje. Eu acho que é muito interessante a gente falar sobre as pessoas que querem se aparecer em cima do Palmeiras. A gente vê muito comentarista, muita gente falando, muito comentarista, eu vou falar, vai, da Band, muito, é, às vezes, pessoas que eles chamam para conversar de futebol, que acabam torcendo contra, né? Deixa eu arrumar aqui, vídeo da manhã eu esqueci de pôr, porque eu estou deixando pendurado aqui do lado, né? Então, eu acabei esquecendo. Então, muitas pessoas que acabam torcendo contra o Palmeiras, e a gente vê que... Gente, mas, é sério isso? É sério? O Palmeiras foi campeão paulista, o Palmeiras estava nas cabeças do Brasileirão, até agora há pouco, o Palmeiras, ele ganhou a Libertadores, o Palmeiras está na final da Copa do Brasil, o Palmeiras ganhou a Copa Mickey, o Palmeiras vai jogar a Recopa... Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, peraí. Ah, esqueci, eu preciso... Cara, eu vou até me ajeitar aqui, né? O Palmeiras, ele foi campeão brasileiro em 2018, em 2016, campeão da Copa do Brasil de 2015. É um time, eu acho que, para cair para o Tigres, fácil, né? Nossa! É impressionante. Um amigo meu, ele publicou no Twitter agora à noite, assim, o Tigres é o Brasil e o Palmeiras é o Palmeiras. Sabe por que ele não está errado? Porque é isso que eu estou falando para vocês. Porque o Palmeiras, ele é... São os torcedores, é a gente, sou eu, é você que está aí do outro lado. Todo mundo que está, assim, sabe, louco, louco por causa desse time, torcendo muito para ele conseguir aí a classificação, lógico. Pode cair? Pode, pode cair, velho. O Galo já caiu, o Inter já caiu, um monte de gente já caiu nessa fase aí, sabe? Então pode cair, mas eu acredito que não caia. Tá, agora falando sério. Então a gente vê exatamente como esses caras, eles acabam jogando o Palmeiras lá embaixo, mas eu sei por quê. Eu sei porque tem rival assistindo. O rival, quando está assistindo, o cara, ele está ardendo, né? O cara está ardendo, ardendo. Sabe no negócio, entrou com areia nele? Então, ele está assim. A gente viu os vídeos da galera fazendo react do jogo do Palmeiras. Meu react dos caras, ficou melhor que o meu. Ficou melhor que o meu. Os caras reagiram contra o Palmeiras. É impressionante isso, tá? Vamos lá. Eles precisam colocar contra o Palmeiras. Até todo mundo tem um pé atrás, velho. Sabe por que todo mundo tem um pé atrás? Inclusive, isso que eu vou falar para vocês, sabe quem disse? Foi o Neto, semana passada. Agora, ele falou, ó, parabéns para o Palmeiras. Tem que passar do próximo jogo, que seria o Tigres agora, né? Mas é assim, o Palmeiras jogou muito mal a final da Libertadores. O Santos jogou muito mal, porque o Palmeiras joga sozinho. Tem outro time que não propõe jogo, tá? Beleza? Combinado. É isso. Show. Então, mas é assim. Ele falou, no final, a faixa carimbada, essa aqui carimbada, ninguém vai lembrar que o Palmeiras deu um chute para o gol. Dois chutes em 90 minutos. E ele falou, ó, o São Paulo, quando foi campeão em 2005, deu dois chutes para o gol o jogo inteiro. Foi massacrado pelo Liverpool. O Corinthians, em 2012, meu Deus, vocês lembram? Isso daí é recente, gente. Não é possível que sejam os teams, né? De ontem para hoje. Vocês lembram? O Corinthians foi massacrado. O goleiro, quem lembra, quem carimba a faixa, quem faz isso, aquilo, são os campeões. São os campeões. E acabou. Acabou. Sabe? Independentemente do futebol. E olha que eu estou falando quem disse isso foi o Neto, hein? Eu não estou falando quem disse isso foi, sei lá, o Paulo Nunes, o Alex, o Zéias, o Galeano, o Felipão. Não, eu estou falando que são jogadores, ou que é um ex-jogador, né? Que joga no rival, já jogou no Palmeiras nos anos 80, tudo bem, mas joga no rival e é corintiano. E é isso que ele lembra. Por isso que eu acho, a galera, eles falam muito mal do Palmeiras, assim, né? Eu trouxe, obviamente, gente, eu trouxe isso do Neto, eu sei que ele fala muita besteira, tá? Antes que vocês venham trucidar aqui nos comentários. Mas, principalmente, que ele, ele deu papo, ele deu a real. Ele falou, gente, o que a galera tem que entender, é que o jogo mal jogado, não importa, o que importa é a faixa de campeão. É isso. E aí, vocês concordam ou não concordam? Pessoal, e o técnico do Tigres, que por sinal é brasileiro, ele falou no final do jogo, que ele falou assim, é igual o time coreano. É isso que ele falou. O Palmeiras é igual o time coreano. Ele não teme o Palmeiras. É, cara, é o mínimo que você tem que falar pra sua torcida, né? Você tá no Mundial de Clubes, você tá enfrentando um time grande, você tá enfrentando todo mundo, sabe? Porque até o time coreano, gente, até o time coreano, eu vou falar a verdade pra vocês, o time do Dudu, é, cara, é nível de Coritiba, Botafogo, é a galera da rua aqui, o Dudu fala, ah, eu tenho que ser mais fominha, tem que ser, filhão, você joga sozinho, né, meu querido? É jogo duro, é jogo duro demais. Então, com essa declaração, do técnico mexicano, que é brasileiro, né, do time mexicano, do Tigres, ele dá o dizer o quê? Gente, a gente não pode temer o time do Palmeiras, a gente sabe que a Libertadores é mais difícil que a CONCACAF, que eles participam, né, aí eles pegam até time dos Estados Unidos, tal, aquela bagunça, mas eles enfrentam esses caras, e ele fala, a gente não pode ter receio de enfrentar os caras, a gente tem que ir pra cima, e garantir um bom jogo, é isso que a gente espera, que o torcedor tá esperando, e todo mundo tá esperando, a gente entende isso. Eu acho que ele não quis desmerecer o Palmeiras, ele não quis desmerecer ninguém, isso daí faz parte do jogo, gente, isso daí faz parte do jogo. E eu vou falar uma coisa pra vocês, não se baseiem, não se baseiem, por esse time, jogar tão mal essa partida, não tirem essa partida como exemplo, porque esse time não é morto, e eu tenho certeza, o nosso Tuga, e o time do Palmeiras, que assistiram uma parte do jogo, e agora tarde, assistiram o time do Dudu, os ruins lá, e depois assistiram novamente, depois do treino, assistiram o Palmeiras jogar, o Palmeiras, desculpa, o Tigre jogar, eles acompanharam a partida na íntegra, que é gravado, então, eles sabem disso, esse time não é bobo, esse time não é burro, não é. Beleza família, pessoal, é aquilo, gostou do vídeo, fortalece naquele like maroto, se você chegou até aqui, cara, o like é muito importante, se inscreva no canal, tenho certeza que você vai se inscrever, para dar essa força aqui, para o Cartinha, que é muito importante, pense em passar, joga lá, o site da Porcolândia, mano, em deca vezes, deca, deca vezes, isso daí é show de bola, firmou? Fiquem com Deus, um grande abraço, e falhou!